Alô galera linda do canal, tudo bem meus amores? Com vocês? Olha eu aqui fazendo o último vídeo, né? Praticamente do ano, né gente? O penúltimo vídeo, né? Lógico, ainda vou fazer mais outro aí pra vocês, tá? Vocês ficarem com a pele bem linda. Bom, gente, esse é o nosso último, penúltimo vídeo do ano, né? É que eu tô, penúltimo na última, né? Vou dizer assim, o último vídeo do ano, né? Que eu tô aqui podendo compartilhar tudo com vocês, dividir tudo com vocês, minha vida pessoal, minha vida amorosa, minha vida de ser mãe, minha vida de ser mulher. Gente, as pessoas perguntam pra mim por que eu agradeço tanto a Deus? Por que eu agradeço tanto a Deus? Eu vou dizer pra vocês por que eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por que eu tenho saúde, eu consegui alcançar minha meta, por que eu venci a obesidade. Eu agradeço a Deus por que eu tô com autoestima maravilhosa. Eu agradeço a Deus por que eu tenho um bom casamento, eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho uma vida maravilhosa, tenho uma vida estável, minha família tá com saúde, entendeu? Gente, eu agradeço a Deus por que eu tenho o que comer na minha casa hoje, por que eu tenho... Minha casa tá com fartura hoje. Coisa que ano passado eu não tava, que meu marido ainda tava no processo de... Que ele ainda tava operado no processo ainda de recuperação da operação dele, Então ele não tava trabalhando, eu tava com autoestima baixa, eu tava depressiva, com muito problema em casa no ano passado. Então, gente, o ano passado foi um ano de muita tristeza pra mim. 2016 foi um ano muito triste pra mim, entendeu? Muito triste mesmo, porque eu tava tão depressiva, gente, tão depressiva, que eu não tinha mais nem vontade, assim, de tirar foto, de sair. Eu não tinha mais vontade de fazer mais nada, entendeu? E ainda tinha problema em casa, porque meu marido tava se recuperando de uma operação, entendeu? Que ele teve um problema de coluna, ele tava desempregado, entendeu? Então, 2016 foi muito difícil pra mim. 2016 foi muito difícil. Final do ano eu não tinha nada pra cear em casa, que... Que... Não tinha nada pra cear em casa, porque a gente tava sem dinheiro, entendeu? E a gente... A nossa ceia foi um amigo do Bruno que trouxe uma cesta básica pra gente no final do ano. Gente, 2016 foi um ano tão péssimo pra mim, tão péssimo pra mim. As pessoas ficam perguntando por que eu agradeço tanto esse ano de 2017, gente. Porque esse ano de 2017 eu não tenho o que pedir a Deus, porque ele me deu tanta coisa. Esse ano de 2017 foi tanta bênção na minha vida. Tanta bênção na minha vida, gente, que se eu for contar de bênção o que ele colocou na minha vida, e ainda tem promessa aí pra mim até 2018, entendeu? Eu fico besta assim de falar. Porque Deus... Ele não abandona a gente. Ele não abandona. Eu sou uma pessoa que... Eu saí da igreja, porque na igreja eu acabei me debatendo com muita gente falsa, muita gente... Gente cínica, gente mentirosa, gente que dizia que era uma coisa na igreja, que tava num palco orando, e por trás se prostituía, entendeu? Na vida mesmo se prostituía com outros homens e... E sendo casado e tudo, sendo casada. Eu vi muita coisa feia na igreja que eu vejo num mundo normal, entendeu? Eu vi mais coisa feia na igreja do que eu via num mundo normal, entendeu? Acabei me decepcionando com a igreja e tudo. Com a igreja não, né? Com as pessoas que frequentavam ela. Mas o Deus que eu sirvo, gente, é só um, entendeu? Ele é o Deus dos Deuses. Ele é um Deus só. Então eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar com a roupa longa, eu não preciso estar sem um batom pra me mostrar o meu amor pra Deus, não. Não preciso nada disso. Por quê? O Deus que eu tenho, Ele é tão especial no meu coração, Ele é tão único no meu coração, que quando eu chamo pra Ele, eu chamo Ele assim, eu digo, Deus, vem aqui, eu quero conversar com o Senhor. Hoje eu tô com esse problema, eu tô com esse problema, eu tô assim, assim. Por que que tá acontecendo isso comigo, Senhor? Que eu não faço nada de errado, entendeu? Ou então eu fiz alguma coisa de errado que o Senhor não gostou. Eu sou, eu, Deus, pra mim é isso. Deus sabe, eu converso com Ele. Deus, eu compartilho as coisas com Ele. Deus, eu, 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 eu tenho aquele hábito de conversar como se eu estivesse conversando com vocês aqui na câmera, entendeu? Eu, eu chamo Ele aqui, eu chamo Ele na minha cama. De noite eu vou orar, eu gosto muito de orar na minha sala, né? Na minha sala tem um sofazão grande. Então eu sento lá nesse sofá e eu apago a luz e eu começo a conversar com Deus como se Ele estivesse do meu lado. Eu falo, Deus, vem aqui, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Entendeu? E eu converso com Ele como se eu estivesse conversando com uma pessoa, entendeu? Então pra mim fazer isso, gente, eu não preciso estar numa igreja do lado de várias pessoas cínicas, mentirosas, que mostram uma coisa na frente e a outra por trás. Eu não preciso estar coberta de gente ruim, entendeu? Pra mim estar numa igreja. Pra mim estar numa igreja eu não preciso estar com aqueles vestidão, cobrindo até meus pés, entendeu? E mandando nudes pros outros. Não preciso, entendeu? Eu sempre mostrei o que eu sou, gente. Eu sou isso aqui. Eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa apaixonada por Deus. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu sou uma pessoa apaixonada por tudo, pelas pessoas. Eu gosto de ajudar o próximo. Eu gosto de estar do lado do próximo. Uma pessoa que eu não tenho falsidade com ninguém. Com ninguém, com ninguém, com ninguém. E eu não consigo, gente, tipo assim, estar com raiva de você aqui e vir e conversar com você normal. Eu não consigo. Se eu tô com raiva de você, eu tô com raiva de você. Entendeu? Se eu tô gostando de você, eu tô gostando de você. Eu não tenho duas caras. Não tenho três caras. Eu amanheço todos os dias com a mesma cara, gente. Entendeu? O Bruno fica dizendo assim, menina, é incrível. Tu vive num mundo de fantasia. Meu marido que fala pra mim que eu vivo num mundo de fantasia. Assim, num mundo de desenho que ele diz. Que todos os dias eu tô pregando coisa bonita, coisa bonita, coisa bonita. E a vida não é assim. A vida é isso que a gente vê na televisão. Essas coisas ruins aí. E eu digo pra ele, não. Mas a minha vida não é assim. A minha vida é um mundo de felicidade. É um mundo de fantasia mesmo. Pra mim. Porque foi o mundo que eu criei. O mundo que eu criei. Entendeu? O mundo que eu criei. O mundo que eu criei é um mundo de paz. Um mundo de amor. Um mundo de ajudar o próximo. Um mundo de não ter inveja de ninguém. É o meu mundo, entendeu, gente? É o meu mundo. E eu vivo nele. Eu vivo nesse mundo. Entendeu? Eu não tenho inveja de ninguém. Eu não tenho ódio de ninguém. Se eu tô vendo você feliz, eu fico feliz por você. Entendeu? É o meu mundo. É a minha vida. Entendeu? Então, gente. Se você tá aí nesse ano. Se esse ano foi difícil pra você. Se esse ano foi complicado pra você. Não desista. Entendeu? Porque 2018 talvez vai ser melhor. Porque eu passei o 2016. Meu ano de 2016 foi péssimo. E agora esse meu ano de 2017 foi só bênção. Só bênção por cima de bênção, gente. Eu não tenho. Se você me perguntar, Ivanilde, tu tem alguma coisa pra se mal dizer nesse ano de 2017? Eu não tenho. Não tenho, gente. Foi só bênção. Bênção, bênção por cima de bênção. Sabe? Minha saúde. Saúde do meu filho. Saúde do meu marido. Bem no casamento. Bem financeiramente. Consegui comprar nosso carro. Nosso carro. E ano passado a gente não tinha carro, né? 2016 a gente tava sem carro. Tinha que vender nosso carro pra pagar a cirurgia do meu marido. Então, esse ano a gente comprou nosso carro zero. Nosso carro novo. Graças a Deus. Meu marido tá bem financeiramente. Eu tô bem financeiramente. Graças a Deus nós temos nossa casa, temos nossas coisas, nossa saúde, nosso relacionamento, nosso filho com saúde, eu com saúde, minha mãe com saúde. Gente, esse ano foi só bênção. Meu canal cresceu muito. Meu canal tá aí, esse sucesso aí pra todo mundo que queira ver, né? Então, eu tô terminando esse ano só com bênção na minha vida. Com bênção, bênção por cima de bênção. Então, você que tem fé em Deus, não desista de Deus. Porque se não for ele na sua vida, você vai pro chão. Porque você não tem onde se segurar. Não tem onde se segurar. Sabe? Eu tava num desespero tão grande, em 2017, que o pastor entrou aqui na minha casa. E eu comecei a falar as coisas pra ele, chorando, falando as coisas pra ele, falando o que tava acontecendo na minha casa. De coisa ruim, pra vocês terem uma ideia. Eu não tinha nem noção disso. E eu comecei a falar as coisas, falar, 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 falar. Eu tava tão deprimida, gente. Tão deprimida. E... Mas Deus mudou minha vida totalmente nesse ano de 2017. Foi pra mim amadurecer mais. Pra mim dar mais valor às coisas. Pra mim poder ter um foco na minha vida. Meus amores, eu desejo tudo de bom pra vocês. Eu desejo tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que dê paz pra vocês, amor. Tá? E quem muda o ano todo, quem muda todos os dias. Gente, não é o ano não. É você. É você. Quando a gente entra em 2018, não é o 2018 que vai mudar você, não. É você mesmo que vai mudar você mesmo. Então... Tenha um objetivo na sua vida. Tenha um foco. Quando você diz que vai fazer alguma coisa, faça. Faça, 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 faça. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Tô muito feliz aqui por estar fazendo o último programa com vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou no jejum, gente, tá? Estou no jejum. De 48 horas, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Que Deus abençoe todos vocês. Se inscreve no canal. Curta e compartilhe que 2018 vai ser mais bênção pra gente. Beijos!